O sábado começa ensolarado no estado, mas no decorrer do dia as áreas de instabilidade avançam e provocam chuva localizada na metade norte. O ar polar que atua na região perde força e as temperaturas sobem um pouco, mas a sensação ainda é de frio. O sol aparece com nuvens na região metropolitana, mas há chance de chuva durante a noite, máxima de 20 graus na capital. Em Pelotas, no litoral sul, o dia vai ser de céu encoberto, mínima de 8 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, a instabilidade avança ao longo do dia, faz 7 graus no amanhecer. E o dia vai ter bastante nebulosidade na Campanha Gaúcha e também na fronteira oeste, faz 16 graus em Bagé e 15 em Alegrete. No domingo, a previsão ainda é de tempo instável no estado. A maior parte das regiões deve ter muitas nuvens, alguns períodos de sol e pancadas de chuva.